Hoje tivemos o maior desafio de todo mundo do Ben 10 A gente teve que reunir toda a força possível e lutamos contra o maior vilão de todos Sim, fizemos a batalha decisiva contra o Vilgax Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Então Puck, a gente tem um problema Porque a nossa próxima missão é nada mais nada menos do que enfrentar o Vilgax Caramba cara, será que a gente tem poder pra tudo isso? Mas eu tô muito ansioso ao mesmo tempo, sabe cara? Cara, poder a gente tem, até porque nós somos os portadores do Omnitrix Mas eu aprendi uma coisa tipo muito da hora enquanto eu tava andando aqui pelo mundo, você quer ver? Ah, quero né Então, é isso daqui que eu aprendi, calma Aí, então toma tá, toma tá Caraca cara Pega esse carro aqui ó, tem como andar de carro aqui nesse mod cara Eu já tentei usar esse carro, como que eu faço? Você tem que ficar clicando com o botão direito no carro Aí, consegui Vamos passar a corrida? Vamos, vamos Vem aqui, vem aqui Dirigindo meu carro Nossa cara, que isso Eu vou ganhar a corrida dirigindo meu carro Então, ó, vamos fazer assim Daqui Ai, ai, ai Nossa cara, você não sabia nem dirigir Então, é daqui até aquele, aquela linha de pedestre, pode ser? Pode ser cara Então vai, quando você falar 3, 2, já Nossa, você falou 3, 2 já, mano Que pilantra, cara Que lindo meu carro Não Cara, percebi uma coisa, mano O que? A gente tem que lutar contra o Vilgax Eles estão brincando de dirigir carro, velho Verdade, né? Mano O vídeo tava brincando com a Raya Jato Não, não, agora Agora é a hora, tipo, de encarnar o bem, tá ligado? Porque sabe que hora são? Que hora são? Tá na hora de virar herói Tá, eu assumi Isso aqui foi muito vergonhoso Meu Deus do céu Então, bora lá Então, acho que o Vilgax deve ficar ali naquela nave, né? Pode ser, cara Eu acho que não tem outro lugar, tipo, pro Vilgax estar, a não ser uma nave É, tem que ser a nave dele, impossível Isso aqui é a nave dele? Eu tenho quase certeza Aqui é, ó, a setinha azul já mostrando Então, será que é por aqui? Ah, nossa, calma, eu quase caí Eu achei, eu achei, eu achei Vem aqui, vem aqui Nossa, é o Vilgax mesmo Vem, vem aqui Caraca, ele tá lá embaixo Olha ele aqui Olha, eu tô vendo ele já também Tá, faz a voz do Vilgax Este planeta sentirá minha ira de uma vez por todas Posso sentir sua presença O Omnitrix está perto Drones, encontre o maldito Azimuth e tragam-no até mim E Tennyson Você talvez deva repensar o seu plano de guerra intergaláctico Tennyson, não Quem é você? Você tem o Omnitrix Como? É porque o Azimuth confia em mim Seu potencial é desperdiçado em uma criatura tão medíocre Me entregue ele Nem pensar Você quer tanto assim, você vai ter que vir pegar Oh, olha quem? O Ben chegou Olha Caramba, o Ben tá aqui, cara O Ben, cara Caramba Ele vai reforçar a gente, cara Eles estão discutindo, tá? Perdi todo o texto Desculpa, galera Mas, bom, vamos voltar Vocês metamorfos são inferiores a mim e todos Eu vou arrancar os Omnitrix de vocês dois Cuidado com os drones O Ben falou Então vamos lutar Virei o Rath Oh, o Ben virou quatro braços É impressão minha Cara, eu acho que ele virou Eu vou virar meu herói favorito Chama Então, beleza Tô aqui com o Rath aqui quebrando todo mundo E mandando a real Não, calma aí Nossa, socorro Cara, eu vou trocar de herói Senão eu acho que eu não vou aguentar Vamos de quatro braços Que nem o Ben, né? Eu serei o vitorioso nessa batalha Aguarde minhas palavras Eu não contaria com isso Bom Cara, eu tô dando um cacete aqui É, e o Ben e o Vilgax continuam discutindo Calma aí que eu vou te ajudar E toma, derrotei Oxe, eu me destransformei Eu também Eu perdi o poder Quem? Tá, a gente tem que derrotar o Vilgax Ai Calma aí Você tá na hora de um novo plano Aqui tá um pouco de velocidade É a hora do herói Tá, tem que se transformar no XLR8 Mano, o Puck Ele foi de base Mas já voltou E aí, amigão Você tá bem? Bom, a sorte é que a gente volta aqui pertinho, né? Pra ter uma chance Então, eu tô conseguindo aqui bater no Vilgax aqui, cara Mas... Vamos fazer o Redemoinho Olha isso O que é isso, galera? E eu vou dar em seguida nele também Ai, errei, então Beleza, ele caiu Boa Ô, o Ben foi uma boa ajuda, hein? Cara, foi mesmo, ó Calma Ó o Vilgax como tá indo Acertei, acertei, acertei Boa E o Ben tá provocando o Vilgax ainda, cara Nossa, o Vilgax é muito forte Tá, mas eu dei um tapão Ele caiu, ele caiu Eu acho que... Será já? Passe o pra cá E eu talvez... Ah, você acha que consegue me... Meu Deus Meu Deus Galera, desculpa aí, tá? A gente não consegue ler Mas o que aconteceu? O Vilgax foi derrotado Eu acho Ele tá indo pro Nulificador Com a ajuda do Ben, do Puck E também a minha, né? Os três portadores do Omnitrix E eu não sei o que vai acontecer agora Desculpa aí pela leitura mal, tá, mano? Porque a gente tá muito doido E muito empolgado com a batalha do Vilgax A gente perdeu o Omnitrix, eu acho Perdeu mesmo, cara A gente perdeu? Por quê? Não sei Vamos ver aqui Será que a gente consegue ganhar o Omnitrix de novo? Ó, tamo aqui Muito bem, vocês dois Minha varredura indica que todo o DNA alienígena foi recuperado Também nos certificamos de que todos aqueles que vieram pelo projetor Nulificador Voltaram aos seus devidos lugares Obrigado Eu não aguentaria passar mais um momento sequer naquele lugar Parece que eu não sou o único herói por aqui Um brinde a você, jovem Ótimo trabalho Não só você provou ser digno do Omnitrix Você também provou que os humanos bem intencionados a esse planeta têm um grande potencial Uau, essa é a coisa mais gentil que eu já ouvi ele dizer Não, espere um tratamento tão amigável no laboratório Você ainda é aprendiz, mesmo que tenha salvado a galáxia A gente deveria dar uma coça em outros vilões a qualquer dia desses Mais uma vez, obrigado Nossa, mano, essa vozinha, cara Só mais uma coisa Você pode bloquear mais formas alienígenas em... Deita-se livre para lidar com qualquer outro vilão que você encontrar lá fora O time Tennyson te dá as boas-vindas É isso, pelo que eu percebi A gente zerou o modo história, não sei Cara, provavelmente, obrigado por jogar modo de passeio Cara, como a gente terminou o modo história Eu acho que a gente finalmente abriu o mundo livre Porque, bom, tô andando aqui E eu percebi umas coisas bem interessantes Tipo o modo combate Ai, eu acho que vocês iam vir me atacar É, eles iam vir me atacar Caraca, mano Olha, eu já vi na pilantragem já os bichinhos Então, você viu isso? Tem o modo combate Tem essa de mudança de clima Oxi Modo criativo Vixe, cara Que doideira Tem até o modo criativo Bom, mas eu não vou usar isso aqui não Até porque eu sou um herói Tem várias coisas Como hora do dia Hora da noite E etc Como a gente salvou o universo Ou o planeta Terra Não sei Eu acho que a gente tem um controle total Tipo, poder total desbloqueado aqui do nosso mundo, cara O que você acha? Cara, eu acho legal Também a diversão é uma parte boa também, né? E eu tava ansioso pra isso também Então, até que a gente poderia sair se divertindo Mas tem um mini problema Qual que é, cara? Fala aí Bom, se você abrir aqui o seu Omnitrix Você pode ver que tá faltando alguns alienígenas Tão faltando esse daqui Que é o quadrisoco E esse daqui Oxi O veloz Cara, punho de cristal Eu acho que são heróis alternativos Deve ser os heróis Não os heróis Mas tipo, do Kevin, tá ligado? Do Kevin Levin Sim, pode ser, cara Nossa, é muito curioso Não, pior que é Bom, mas eu tive uma ideia, pô Porque, tipo, como a gente acabou de salvar o planeta Terra Dá pra gente fazer uma diversão, mano Mano, qual que é, cara? Antes, antes Desce, desce, desce Desce aqui Que a gente tem que fazer isso daqui Em um lugar mais aberto Pronto Eu acho que aqui é o lugar perfeito O que você acha de nós dois Fazer uma batalha Usando os alienígenas aqui do Ben 10? Pra decidir quem é o mais forte ou não, cara Caraca Eu acho interessante, mano Bom, é isso Vai lá escolher o seu herói Eu vou escolher aqui o meu E eu acho que a gente não vai pegar um repetido, não, cara Mano, bem a real Escolhi o meu Overcover ele vai escolher Uh Sabia que você escolheu esse Bom, quando você falar Vai Três, dois, já Oxi Você vai fugir? Você não vai botar, não? Ah, tá Nossa Tá, já toma esse golpe Beleza Nossa, você tá muito rápido Calma Tá, tu tá sendo combado Beleza Oi Toma Nossa, usei o poderzão aqui Beleza Toma, também usei o meu Nossa, cara Que isso Mas você tá muito rápido com as chamas Toma, toma Toma, moleque Que isso, cara Cara Mano, eu consegui usar bem o Omnitrix aqui E vencer a batalha dos Omnitrix, cara Nossa, você colocou fogo em tudo aqui, velho Bom, rapaziada Mas tem algumas coisas que eu quero falar pra vocês Eu terminei o modo história Então praticamente não tem muita coisa pra fazer Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo extra Uma jornada Indo em busca desses três aliens que estão bloqueados Eu acho que isso daqui vai ser bem divertido Mas bom, agora eu vou dar a notícia triste Infelizmente chegamos no fim do nosso filme de Ben 10 Sim, galera, eu espero no fundo do meu coração Que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Comente Ben1007 Porque aí eu vou tá sabendo quem comentou Quem assistiu até agora e etc E bom, se não for inscrito Inscreva-se no canal Pra gente chegar a 100 mil inscritos E deixa sua curtida aí Se você gosta de Ben 10 Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu E acompanhou esse filme inteiro Então, bom, rapaziada Eu só vou falar uma coisa Diamante